Vamos lá, vamos iniciar então. Valendo. Vamos lá, pessoal. Você que é advogado, advogada, engenheiro, engenheira, topógrafo, corretor de imóveis, seja investidor, arquiteto, arquiteta, você que atua no mercado imobiliário, que atua com regularização de imóveis. Eu tenho uma informação importante, uma informação muito legal. A pós-graduação, a única no Brasil, a pioneira de verdade, homologada, reconhecida pelo MEC no Portal ISO. Então, você entra no site www.portaliso.com.br, tem a pós-graduação em regularização de imóveis, focada na prática e tem o curso avançado em regularização de imóveis. Você pode escolher o que você quer fazer. Lembrando que os professores são atuantes, professores advogados, engenheiro, engenheira, tem professor topógrafo, ou seja, pessoas que atuam na área de verdade. Aqui não é aquele negócio de, ah, pós-graduação em regularização imobiliária, que você vai ter aula na revisão de direito civil de um professor aposentado, desatualizado. Não, é uma pós que tem o foco de ensinar você cobrar, de você fazer, atender bem, gerar resultados. A ideia é essa, tá bom? Então, está à sua disposição. Entra no site www.portaliso.com.br ou Portal ISO. Digita no Google Portal ESU, Portal ISO, e faça a pós-graduação ou curso de regularização de imóveis avançado. Tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Espero você no Plantão de Dúvida. É online. Me tem o Plantão de Dúvida uma vez por mês.